Gente, o tempo está seco, vocês estão vendo aí por onde você percorre entre as lagoas, você vê a pastagem completamente seca, né? Agora, veja só, é proibido atirar, atear fogo, né? Tacar fogo em terrenos. É proibido no estado e também no município. E a Polícia Militar Ambiental multou um adolescente justamente por tacar fogo em uma área de preservação ambiental, que é proibido durante aí essas queimadas e durante, né, desse período de estiagem. E durante essa queimada, né, a Polícia Militar Ambiental conseguiu resgatar um animal silvestre. Ontem eu estive lá na sede da Polícia Militar Ambiental e conversei com o comandante sobre este caso. Confira. Capitão, tivemos uma ocorrência na sexta-feira? Foi isso? Sexta-feira. Sexta-feira. Nós estamos em período de festa julina, temperaturas também bastante frias e as pessoas tendem aí a achar que podem sair queimando, fazendo acero, até mesmo fogueira. E sem tomar conta do ambiente que tá muito seco, ou seja, pode virar uma queimada. E na última sexta-feira vocês foram atender que uma queimada poderia colocar risco à produção de suínos. Conta pra gente sua ocorrência. Sim, na sexta-feira um cidadão veio até o nosso quartel, né, falando de um incêndio aqui no Cinturão Verde, aqui nas proximidades do nosso quartel, né, nossa equipe foi lá prontamente, né, e verificou que um adolescente, né, iniciou uma queimada lá que perdeu o controle e aí tava já queimando a propriedade desse vizinho e tava até ameaçando lá a criação dele de porcos, né. E é importante mencionar que o Cinturão Verde aqui, ele está dentro de uma APA, né, a área de proteção ambiental do Jupiá. Inclusive o nosso quartel também faz parte dessa APA e um incêndio como esse pode queimar não só os lotes aqui da vizinhança, como até a própria reserva que tem aqui dentro do nosso quartel. E é proibido ter fogo nesse período do ano, seja numa APA ou seja qualquer em terreno, e mesmo assim as pessoas ainda desobedecem. É, a gente fiscaliza mais a área rural, né, nesse período agora de estiagem, né, com o clima seco fica totalmente suspensa todas as autorizações de queima controlada. E dentro do município, né, aqui do nosso perímetro urbano, tem uma lei municipal que proíbe todo tipo de queimada, não só nesse período, como no período de fora de estiagem também é proibida essa queima. Durante essa ocorrência, inclusive, vocês conseguiram resgatar um animal silvestre? Sim, foi identificado um tatu, né, que tava meio desorientado no fogo, inclusive queimou a barriguinha dele e nossos policiais já fizeram o resgate, né, hidrataram ali o animal e foi devolvido já no seu habitat. O que que acontece agora com esse adolescente? É, ele foi autuado, né, em R$ 1.452,00, né, pela infração administrativa. Também a gente fez uma ocorrência por incêndio, né, e encaminhou pra Polícia Civil pros demais trâmites aí na esfera penal. Vale ressaltar, então, alertar as pessoas que é proibido atear fogo. É proibido, sim, né, e além dos prejuízos que pode causar tanto pra vida animal, né, dos animais silvestres, assim como pras pessoas, né, dada a fumaça, quem tem problema respiratório e até mesmo o patrimônio das pessoas.